Kelly, o Vitor Pereira deve escalar um time bem alternativo porque terça-feira tem a abertura das oitavas de final da Libertadores, Corinthians e Boca na Neuquímica Arena. A informação que eu tenho é que dificilmente o Corinthians vai ter em campo jogadores como Fagner, Gil, João Vitor, Fábio Santos, Duqueiroz, Renato Augusto e Juliano, Roger Guedes, Williams, aliás o Roger Guedes inclusive está suspenso. Mas enfim, o Corinthians deve ter um time bem modificado para essa partida contra o Santos. É amanhã na Neuquímica Arena às 7 horas da noite. O que a gente pode esperar desse Corinthians é um Corinthians bastante modificado, seja por lesão ou seja por opção de Vitor Pereira. Agora dois jogadores podem jogar amanhã e aí isso é novidade. Um deles é o Cantilho, isso porque a Comebol decidiu punir o Cantilho com dois jogos de suspensão pela expulsão dele contra o Boca Juniors lá na Bombonera na primeira fase da Libertadores. O Cantilho já cumpriu um, vai ter que cumprir o segundo justamente na abertura das oitavas de final. Então Vitor, o Bruno Mendes enfim saiu no bid, está liberado, é reforço para o Corinthians já a partir de amanhã. Tanto para o Campeonato Brasileiro ainda vai ser inscrito na Copa Libertadores, só não vai poder ajudar o Corinthians na Copa do Brasil. Então Vitor Pereira pode ter essas duas novidades e o restante a gente deve ver um time recheado de reservas, recheado de garotos.